Você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Se ele te prometeu, e você quer muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Se ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado, o hino da vitória Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Se ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor O que acontece? E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, o coração Sei, é bem assim, é tão difícil suportar O medo, a dor, e essa lágrima no olhar É assim na tua vida! Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir A única certeza que chegou Eu quero ouvir a tua voz bem forte Eu quero ouvir a tua voz bem forte Hoje Deus vai te fazer, nem mesmo para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar pro fundo do poço Te vender, te fazer um passo novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Que Ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão te ver E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, o coração E você vai cantar do outro lado, o coração O ouvido da vitória Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Ó Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Se Deus mudou a vida e foi, escute aqui Ele foi mudar as coisas aqui hoje O meu Deus não deu Seu único filho pra morrer por nós Quem vou montar Derramou o seu sangue e carmesim Por você, você E também por mim Você não nasceu para sofrer O meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar Do fundo do poço De vencer, de fazer um passo novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Que Ele sempre esteve contigo E Ele virou te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado Hoje é tarde, vem adorando o nome do Senhor Amém, meu Senhor Só o Senhor Só o Senhor é Deus Ó Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Ó Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Levanta as suas contidas Assim ó Só o Senhor é Deus Todas as suas contidas Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus A CIDADE NO BRASIL